Caxias! 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 Boa tarde, Heron. O que dá para falar do jogo treino da equipe do Caxias que aconteceu no sábado contra o São José? Também da sua atuação, marcou um gol no jogo treino. O que já dá para falar sobre essa atuação do Caxias agora com o Tiago? Primeiramente, boa tarde a todos. Cara, fizemos um bom jogo, um bom amistoso, mas como o Tiago vinha enfatizando durante a semana, que o resultado não era importante, o importante seria a exibição de todos nós, o coletivo. Então a gente fizemos um bom jogo, todos, quem começou e quem terminou o jogo. Sabemos a dificuldade, o São José era uma equipe muito qualificada, é uma equipe que está na Série C, então a gente fizemos um bom jogo, um jogo firme, fizemos o que o Tiago pediu durante a semana, agora é dar sequência para chegar na Série D, no começo da Série D, bem. Mudou algo na movimentação do Heron, se comparado com o Tiago e agora com o Tcheco? Não, o Tcheco pede quase a mesma movimentação. Tem algumas coisas que o Tcheco pediu, mas a minha característica vai continuar a mesma, saindo, flutuando ali, o Tcheco também gosta. Então ele me pediu para continuar fazendo e agora é dar, como eu falei, enfatizar essa raiz que o Tcheco está pedindo dele, que também ele já está colocando durante o treino, e chegar na estreia da Série D, bem, e conquistar os três pontos e assim dar sequência no campeonato. Como é que está sendo para o grupo a adaptação dessas variações que vem fazendo o Tcheco? É, são variações que a gente já fazia, que ele já pede que é a linha de três, a linha de três, com o volante ou com o zagueiro, quem for ali. Então a gente já vem fazendo também, a gente já está bem adaptado também. Tem algumas variações que ele pede também, que era diferente do Tiago, mas nada além, nada muita coisa. Então, como eu falei, a gente está trabalhando bem, o Tcheco está colocando os seus pontos fortes ali também, que ele quer. Então a gente tem que chegar, essa semana, semana que vem, trabalhar forte também, durante esse amistoso com o sonho do Zé Lá, e chegar lá contra o nosso primeiro adversário, conquistar os três pontos. É um tempo considerado suficiente, devido até à troca de treinadores, saída de alguns jogadores para essa nova filosofia, ou manter uma linha de filosofia com alguns ajustes apenas? Acho que é o tempo suficiente, o futebol brasileiro é precaver isso, saídas, entradas, mudanças. Então todos nós já está bem ambientados, a gente sabe que perdemos jogadores, perdemos o técnico, mas o Tcheco também é de uma filosofia muito boa, que o grupo gosta também, que é jogar para frente. Então a gente vem se adaptando bem, os jogadores saíram poucos, então a gente está com um grupo bem entrosado também, esperando chegar na estrela da Série D bem forte, e assim vão ser os três pontos. Você fez um bom campeonato gaúcho, assim como quase todo o Olímpico do Caxias, e te pergunto, chegou alguma coisa de outro clube, a gente sabe do interesse da América, como é que está a situação do Heron com o Caxias? Ah cara, chegou algumas coisas para mim, mas eu, como falei para o meu empresário, deixei para ele, ele resolveu. Nesse momento, e meu foco só é o Caxias, gostei bastante do clube, da cidade, então estou bem ambientado, e assim, espero dar continuidade também na Série D também. Não posso fechar a porta, porque a gente sabe como é futebol, então, mas chegou algumas coisas, deixei na mão do meu empresário, resolvi estar focado só no Caxias nesse momento. Ainda nesse ponto, foram sondagens ou teve alguma proposta oficial? Teve proposta, teve proposta sim, mas eu, junto com o clube, eu não aceitei. Nesse momento, eu achava melhor ficar no Caxias, que é um clube que me deu uma visibilidade para o futebol, onde eu estava retomando também. Consegui fazer um grande campeonato gaúcho, então agora minha cabeça, meu foco está totalmente virado na Série D. Espero fazer uma grande Série D também, e ajudar o Caxias, que é botar o Caxias na Série C, e assim, consecutivamente, na Série B. Como é que é esse jogo agora para vocês, né, contra o São José, já no gramado sintético, depois terá uma estreia, ainda não tem a data, mas uma estreia também no campo sintético. A importância desse jogo treino contra a equipe do São José? Eu acho que é como você falou, a adaptação, né. Acho que a direção, junto com a comissão, já marcou esse jogo pensando na nossa estreia. A gente sabe que vai ser um amistoso difícil, como é que foi aqui, a qualidade do time do São José é boa. Sabendo a dificuldade do campo, a gente já jogou lá no campeonato gaúcho. Então, assim, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, como foi no campeonato gaúcho, no amistoso. Fazer um grande amistoso também, chegar durante a semana, ver os pontos que faltar para chegar na estreia, a gente fazer uma grande estreia. Como é que o grupo lida também com essas saídas, né? Saiu o Jean, o Vini, o Bruno. Isso acaba interferindo muito ou com as reposições o Caxias vai conseguir manter o nível que teve no gauchão para a Série D? Eu acho que isso é um grande perco, né. A gente estava com um grupo muito forte, mas eu acho que quem chegar também aí para repor a saída deles vão dar qualidade suficiente para o Caxias. E o grupo está fechado, quem chegar a gente vai abraçar. E assim, como eu falei, chegar na estreia bem forte, fazer uma grande Série D, botar o Caxias no seu lugar, que é a Série C, e a Série acima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho